Oi gente, eu sigo cumprindo a minha meta de um tratamento caseiro por mês, tem uma playlist só de receita caseira para o cabelo Eu deixo o link aqui embaixo e linkado aqui em cima para você ver depois que você assistir esse vídeo Primeiro você assistir esse, depois você assistir os outros E essa vez eu vou ensinar talvez a receita mais difícil que eu já ensinei aqui Não a mais difícil de fazer, a mais difícil de você não querer comer Porque hoje eu vou te ensinar a fazer uma hidratação super poderosa com chocolate Não precisa se assustar e entrar em pânico porque não é nenhuma novidade que já existem produtos para cabelo à base de chocolate Há muito tempo o chocolate já é usado em produtos para cabelo Em 2006, 2007 que a Nieli lançou aquele Nieli Gold de chocolate E gente, eu só usava aquilo A minha cela do colégio só cheirava aquilo porque todo mundo usava o mesmo Depois veio um outro de morango que não pegou tanto Mas o de chocolate, tinha até escova progressiva de chocolate A sala inteira só tinha aquele cheiro porque todo mundo usava Porque o cheiro era bom, a cor dele era... Dava vontade de comer, gente Ó, quem sobrevive ao Nieli Gold de chocolate sobrevive ao tratamento de hoje Claro que as pessoas não usam à toa, né? Se tem chocolate num produto para cabelo é porque ele faz bem de alguma forma E eu vou contar por quê O cacau, que é a base do chocolate, se vocês não sabem Ele é rico em lipídio, que é uma gordura boa para o nosso cabelo É a gordura que é responsável por manter o tratamento Por manter aquela cara de cabelo com vida, sabe? A gente não fala cabelo com vida, cabelo sem vida O lipídio é essa gordura que faz o cabelo ficar aviçoso, ficar bonito, ficar um cabelo saudável Além disso, o cacau promove um tratamento antioxidante e profundo para os fios Então se você fez um tratamento que acabou com o seu cabelo O cacau vai te ajudar muito Esse tratamento é indicado para qualquer tipo de cabelo Mas ele é benéfico principalmente para os cabelos ressecados, secos, danificados E por aqueles que acabaram de passar por um montão de processo químico O cacau, a hidratação de chocolate, te ajuda super Agora vou parar de falar e vou levar vocês comigo Para a gente fazer essa hidratação e eu te contar como é que ela funciona Para fazer a hidratação de cacau de chocolate você vai precisar De um copo de água, duas colheres de maisena, uma colher de nescau Uma colher de Bepantol ou de algum líquido hidratante, alguma pola hidratante E duas colheres de máscara da sua preferência A primeira coisa que você vai fazer é colocar o nescau na água, no fogo E ir acrescentando a maisena até formar um mingau mole Daí você vai esperar esfriar, não pode ser quente E vai misturar com a máscara e com o líquido hidratante Depois de lavar o cabelo com o chão Você vai aplicar essa mistura no seu cabelo e deixar isso por 10 minutos Depois disso você já sabe, é só enxaguar e finalizar como você quiser O resultado é um cabelo recuperado, brilhoso, super macio e com o frizz zerado Gente, ó Eu já fiz muito tratamento caseiro aqui, vocês sabem Mas esse eu fiquei chocada Eu nunca imaginei que o chocolate pudesse fazer isso, de verdade Uma coisa importante a dizer Não pode ser chocolate em pó, aquele da caixinha da velha Tem que ser o nescau ou o tod porque ele já vem com açúcar Não me pergunte se pode fazer com cacau em pó e colocar açúcar Eu não sei Todas as vezes que eu fiz foi com nescau e o resultado sempre foi maravilhoso Se você já fez tratamento com nescau, com chocolate Me conta nos comentários Se você já usou o NL Gold de chocolate antigão Me conta as metais que você vai saber Clica no gostei porque isso é muito importante E se você não é inscrito, se inscreve E agora você já pode ir lá na playlist de tratamento caseiro Para poder aprender vários outros Um beijo e até o próximo vídeo Tchau